Olá, eu sou o Pablo Ferreira e esse é o canal Aqui Eu Conserto. Hoje eu vou falar com você, dona de casa, ou você que costuma usar um equipamento como esse, e que mais cedo ou mais tarde vai se deparar com esse problema. Como o cabo é metálico, é de latão, ele apodrece aqui na ponta e quebra. E aí você tem que comprar outro? Não! Vamos consertar! Porque aqui eu conserto. Bom pessoal, o procedimento é bem simples, vocês vão precisar principalmente de uma serrinha dessa, serra de arco, né, pra metal. Você vai pegar essa parte que tá podre, vai serrar ela aqui, vai recolocar, e aí você vai pegar um prego, por exemplo, e dar umas batidinhas pra travar ele. Vamos lá? Vem comigo! Bom pessoal, uma serrinha de arco, você vai ver mais ou menos aqui aonde que não tá podre, e vai cortar. Ó pessoal, vocês vão olhar aqui, de pertinho, tá cortado. Agora, a gente vai pegar a peça anterior, vai encaixar. Então, o que que a gente vai fazer, vai pegar um preguinho, um martelo, e vamos dar uma puncionada aqui, que é bater, nada mais do que bater pra criar uma ondulação pra dentro, né, que vai travar essa parte da bruxa, né, presa no cabo de vassoura. Bom pessoal, você pode usar um prego, mas aqui eu vou usar um som, tá? Então, você vai posicionar aqui na volta do cabo, e vai dar uma batida só, ok? E vai dar uma batida só, ok? Bom pessoal, tá reformado, tá preso, e agora é só voltar a usar. Se você curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e lembrando que aqui eu conserto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto